Então pessoal, bem-vindo de novo para este canal, hoje neste vídeo eu quero mostrar para vocês como gravar a voz usando o computador através da aplicação Microsoft Recorder ou Voice Recorder, o produto do Microsoft. Para ter esta aplicação é só ir até o Microsoft Store, para o sistema operativo Microsoft, todos os tempos podemos digitar aqui e procurar. Está aqui o Microsoft Store, vamos para cá, depois como eu não estou a conectar a internet, se tivermos que conectar a internet, é só vir aqui e pesquisar o nome, é Voice Recorder. E eu já tenho instalado, então Voice Recorder, vai aparecer essa aqui, Voice Recorder aqui, então se instalar, depois começar a gravar a voz. Então, estou com o aplicativo aberto e podemos gravar a voz, podemos ir, já teste, 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 depois de gravar podemos parar a gravação, já, então esta aqui é a gravação. Então, nessa opção, podemos vir aqui para partilhar a voz que gravamos, para editar o trim, para cortar essas coisas, podemos deletar se não dar certo e até podemos renomear. Então, essa opção é para renomear, quando clicar aqui, podemos renomear, meu primeiro gravação, 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 gravação. Depois, então já clicamos, podemos executar, já, teste, 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 dá, já, então é isso aí pessoal, espero que tenha ajudado e não se inscreve, deixe de se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo, tchau.